E aí galera, tranquilo? Bora ver mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Terry Silva e hoje eu quero falar um pouco pra você, uma sacada pra você fazer piano solo ou piano e voz, tá? Como é que você pode sustentar dicas de dedilhados, de frases pra você implementar, daquela engordada. Então fica nesse vídeo até o final que tá caprichado pra você. Eu vou usar o tom de sol como referência. Pra aula de hoje, a música Amo Senhor, só um trechinho e eu quero passar algumas dicas pra vocês de hoje. Então, bora aqui pro teclado. Então vamos lá. Uma dica que eu quero dar pra você que vai tocar piano solo, cara, ou só teclado e voz, seja expressivo. Tô falando pra você fazer careta, não, mas use o recurso da dinâmica ao seu favor. Tocar fraco, tocar forte, pressão. Por quê? Você tá sozinho, então tudo que você fizer vai ficar muito enfático. Um exemplo. Então, explora o recurso da dinâmica ao seu favor. Então, você pode brincar com as regiões do teclado, grave, médio, agudo, forte, fraco, tocar médio. Então, explora isso dentro da música ao seu favor. Como você tá sozinho também, um outro recurso que você pode fazer pra deixar bem expressivo é usar o ciclo harmônico. Como assim? Toda música tem uma sequência harmônica. No caso aqui, sol, ré com baixo em fá sustenido, mi menor, si menor, dó, sol, com baixo em si, lá menor e ré. Fiz toda a sequência pra chegar nesse ré. Esse ré, ele fecha o ciclo. Acabou o ciclo aqui e vai começar um outro ciclo ou vai se repetir o ciclo de novo. Aqui, eu posso usar ornamentos ou recurso expressivo. No caso, eu posso tocar. Então, o que eu fiz? Eu posso só fazer batida mesmo, mas tocar ele mais forte. E uma sacada massa de se fazer quando você tá no piano solo é cantar a melodia junto com o vocal. Não tô falando pra você cantar a melodia inteira. Não, pega um trechinho do... Canta junto com o cantor, ó. Amo, senhor. Então, usa essa sacada de ser dinâmico. Melodia. Harmonia. Anelo. Arpejo. Expressão. Então, brinca com essa sacada, cara, que já vai mudar toda a sua performance, que só fica... Dizendo os três recursos que eu falei. Brinca, explora a sacada. Como você tá sozinho, você pode explorar muito os recursos de ornamento. Tanto de arpejo, como de frases. Usa as notas de ligação, seu favor. Então, exemplo. Tô aqui no sol. Eu vou pro ré. Quero fazer mi menor. Usa as notas de ligação. Qual que seriam as notas de ligação? Pô, vou escolher uma nota alvo. Quero cair no mi menor. Escolha uma nota alvo. No caso aqui o sol. Seguindo a lógica da escala do tom, se eu começar em mi, oitavo pra enfatizar, mi, fá sustenido, sol. E uso isso dentro da música. Amo, Senhor. Meu Salvador. Obviamente, a combinação disso tudo vai funcionar muito bem. Thales, tá muito confuso. Não consigo, não sei aplicar. Dica. Intensidade aplica no final do ciclo. Não é a regra, mas é uma sacada que sempre vai funcionar. Não tem muito segredo, você só brinca com a intensidade e a mesma batida. Tanto na mão direita quanto na mão esquerda, tá? Então, escolhe o shape que você vai fazer. No caso, vou fazer esse ré 4 aqui, ó. Ré, lá, ré, sol, lá, ré. Final do ciclo. Usa as notas de ligação. Explora a escala. Pra você usar as notas de ligação, você precisa ter um alvo. Então, exemplo aqui, tem um acorde de dó. Eu quero cair nesse dó, no próprio dó. Então, o dó vai ser o meu alvo. Então, vou começar em sol. Oitava sempre pra enfatizar, tá? Ó, sol, lá, si, dó. Vou aplicar, ó. Amo o senhor. Mas, então, é um recurso que você pode explorar. Muito seu favor. Pra chegar no dó. Isso aqui é escala, só que oitavado. E eu já tinha escolhido o dó como o meu alvo. Então, essa é a segunda sacada que você pode fazer e aplicar dentro da música. Outra sacada que você pode usar é a expressão ainda, só que dentro dos acordes, a harmonia. Pode tocar a harmonia forte. É que já foi fraco. E, obviamente, estar solo pode explorar muitos dedilhados, cara. Dentro de extensão de acordes, a gente fala muito, mas muito desse assunto. Lembrando que dia 15 do 8, a gente vai estar lançando o nosso pack cheio de dedilhado, arpejo. Quer mais informações? O link tá aqui na descrição. Vamos lá. Uma sacada que a gente fez aqui, no dó, nota de ligação usando a escala. E tudo isso mesclado com a expressão intensidade dinâmica. Brinca com arpejo. Como é que eu sei dos arpejos, cara? Tenha na mão. Ah, quero fazer o mesmo arpejo em dó. Tem que ter na mão, pra você conseguir explorar outros recursos e outras sacadas. Entendeu? Foi esse vídeo, uma dica bem simples. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, mais elaborado pra vocês. Mas deixa muito like aí. Começa dificuldade. Qualquer coisa, toma disposição aí. Deus abençoe. Valeu.